Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou da cerimônia de assinatura do termo de adesão ao programa Internet para Todos. A ideia é democratizar o acesso à rede mundial de computadores. No total, 2.471 prefeitos assinaram a adesão ao programa. A conexão da internet será realizada por meio do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas do governo brasileiro e que recebeu R$ 3 bilhões em investimentos e está em órbita desde maio do ano passado. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, explicou como vai funcionar o programa Internet para Todos. Nesse contrato, cada município já apontou, os aqui presentes, as localidades que identificou que não tem conectividade. Isso já foi apontado, consta do contrato. O contrato permite aditivos aqui para frente. O custo para as prefeituras é zero, não tem nenhum custo. É o governo federal, através do nosso Ministério da Telebrás, que chega lá, coloca a antena. Essa antena tem uma conectividade num raio mínimo de 1,5 km e imediatamente a conectividade está implantada. O presidente Michel Temer disse que o programa Internet para Todos é mais uma das medidas do governo que levam o Brasil para a modernidade. E hoje nós podemos comemorar algo que diz respeito aos países avançados do mundo, Europa e outros tantos países. Nós estamos levando com esta fórmula a banda larga para todos os municípios brasileiros. E trazer o Brasil para a modernidade significou estabelecer um teto para os gastos públicos, significou fazer a reforma do ensino médio, um ensino médio anacrônico do passado. Durante mais de 20 anos se imaginava fazer uma reforma, só foi feita agora. Imaginava-se uma revisão, uma modernização trabalhista que é ansiada, planteada há muito tempo e que só agora, nesses últimos tempos, foi levada adiante. O que permitiu, convenhamos, que nesses últimos quatro meses, pelo menos cerca de 1 milhão e 500 mil postos de trabalho fossem efetivados. Ainda durante a cerimônia, o presidente Michel Temer sancionou um projeto de lei que abre crédito especial de 2 bilhões de reais para os Ministérios da Educação, da Saúde e do Desenvolvimento Social. Os recursos são destinados para atender municípios que passam por dificuldades financeiras. Para o presidente, medidas como essa ajudam a fortalecer o Pacto Federativo. Nós vivemos numa federação de fachada. Nós precisamos realizar uma verdadeira federação no nosso país. E a União será forte na medida que os estados sejam fortes e especialmente os municípios sejam fortes. É isso que nós pregamos no passado, passado recente, e que hoje nós estamos realizando. O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, a OMC, Roberto Azevedo, se reuniu nesta segunda-feira com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto, em Brasília. Entre os assuntos do encontro, o acordo Mercosul-União Europeia e a decisão dos Estados Unidos de sobretaxar as importações de aço e alumínio. Foi uma conversa em que nós exploramos várias alternativas, mas eu percebi que o governo brasileiro está perfeitamente atento a todos esses desdobramentos, está aberto para um diálogo, para uma tentativa de entendimentos com os norte-americanos, está falando com outros países que são afetados também, para ver que tipo de comportamento os outros também estarão adotando, e reservando, evidentemente, todos os seus direitos, estudando todas as alternativas possíveis para o caso de o entendimento não ser satisfatório. E a Receita Federal informou que até às 17 horas desta segunda-feira, mais de 2 milhões e 400 mil declarações de imposto de renda foram entregues. São esperadas 28 milhões e 500 mil declarações até o fim do prazo, em 30 de abril. No site da Receita Federal, você encontra todas as informações e os programas necessários para fazer a prestação de contas. Também é possível declarar pelo celular e por meio de outros dispositivos móveis com o aplicativo Meu Imposto de Renda. O sétimo distrito naval, que fica em Brasília, lançou o projeto Ecovila Naval. A ideia é transformar uma pequena comunidade em um espaço educativo, desenvolvendo a consciência ambiental, incentivando a alimentação saudável e a prática de esportes. Transformar essa Vila Militar da Marinha em um espaço educativo e sustentável, que promove qualidade de vida e oferece oportunidades de desenvolvimento socioeconômico. É o projeto Ecovila Naval. Aqui na Vila Militar Visconde de Iaúma, no Distrito Federal, vão ser desenvolvidas várias atividades, como cursos de qualificação profissional, em diversas áreas e ações para promover a consciência ambiental e social, com o uso de ferramentas tecnológicas. Além dos moradores daqui, a ideia é beneficiar quem vive em comunidades e regiões vizinhas. Proporcionar a eles uma melhoria na condição de vida, uma melhoria no bem-estar e também desenvolver a questão ambiental, de modo que nós possamos realmente ter uma Vila ecológica e, no final, as pessoas se sentirem privilegiadas, prestigiadas, com autoestima, cuidando de si, da família e da comunidade. Os moradores da Vila e da região já começaram a se inscrever para os cursos. Enquanto os pais estudam, crianças e jovens têm um espaço para ficar. Na área ambiental, há ações como a criação de hortas comunitárias e fossas ecológicas. Para esse sargento que mora há cinco anos na Vila, o projeto vai melhorar a qualidade de vida no local. Fica uma esperança para os jovens, que esse projeto também traz muita capacitação profissional para os jovens. A motivação que isso tudo gerou é contagiante. Aqui são cerca de 800 moradores, entre militares e civis. Só a escola pública tem mais de 500 alunos, mas apenas 10% deles moram na Vila. O restante vive em comunidades próximas. Além das aulas regulares, para os jovens vão ser realizadas oficinas de informática e robótica, por exemplo. Além de oportunidades para a prática esportiva. O Vitor Hugo, de 12 anos, não mora, mas estuda na Vila. E aprovou o projeto. Eu acho legal. Por quê? Porque é para melhorar o nosso físico. Essa conscientização de todos sobre a ecologia, acho que é um caminho natural para o mundo inteiro. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.